Bom Silvia, como nós falamos agora há pouco com a médica que atendeu inicialmente essas meninas, elas passaram por exames a tarde inteira, vão passar por mais exames agora à noite. Esses exames é para ter certeza de que essas meninas estão de fato bem. Elas chegaram aqui, como a doutora disse, bem. Só que esses exames são necessários para eliminar qualquer, para descartar qualquer possibilidade de um problema futuro. Elas devem passar ainda agora à noite por outros exames intestinais, questão de coleta de sangue também e devem dormir aqui na unidade de saúde. Só amanhã há uma previsão de alta, possivelmente pela manhã. Mas como nós falamos, as meninas foram alimentadas, beberam bastante líquido, estão recebendo todo o atendimento da equipe multiprofissional aqui da unidade de saúde. A mãe também, ela chegou agora há pouco, falou com a imprensa, mas entrou, está perto das meninas, acompanhando tudo. Ela disse que fez questão de dar banho nessas duas meninas e conversando o tempo todo com elas. Se elas pediram inicialmente melancia, suco de laranja, todos esses pedidos foram atendidos, claro, com a orientação da equipe médica, porque elas passaram muitos dias sem se alimentar da forma correta. Agora há pouco mesmo, a médica disse que alguns exames são necessários por causa da água que elas estavam tomando, que é uma água contaminada de um córrego que fica próximo do local onde elas estavam com a avó. Justamente por essa razão, elas vão continuar nessa observação durante a noite inteira. E como eu disse, possivelmente amanhã pela manhã, elas vão ser liberadas para voltar para casa, que é um pedido delas e naturalmente um desejo de toda a família. Silvia. Fred, fico feliz demais, né? A doutora foi uma gracinha com a gente naquela hora. E especialmente saber que são exames mais simples, tá gente? Não é nada muito assim profundo. Não é questão de exame de sangue. Às vezes colhe alguma coisinha para saber se foram contaminadas, mas não vai dar nada não. As meninas passaram por isso, imagina. Obrigada, Fred Silveira.